o salve rapaziada seja muito bem vindos ao meu canal e galera hoje eu quero trazer para vocês o sexo 8º episódio do seu vídeo e galera antes de começar o vídeo deixa o like se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo tá bom então bora começar eu tenho 366 inscritos e 320 vídeos mas porque meu canal tem 59191 visualizações vamos começar aqui por o sexo 7º episódio de evolução de vídeo e aí rapaziada sejam bem vindos e o vídeo completo de no coin tem duas macasugos e sete visualizações de 12 de outubro o gigame tem 227 inscritos e 4 vídeos mas porque o canal dele tem 61 visualizações o indo ali no roblox tem 5 macasugos e 16 visualizações já possui um dia 11 de outubro no final do vídeo escrevi inscreva-se no canal no início inscreva-se no canal para não inscreva-se e tudo mais vídeos mais recentes em alta e mais últimos short mais recentes em alta ao vivo tem um vídeo podcast os dois playlists ordenar o data de inclusão ou último vídeo adicionado comunidade publicado programado arquivado canais bem-vindo meus queridos meus canais e canais que colocam cronologia de vietos ou coletânea descrição lindas e mais informações no vinte e alta a preferida por nove entre dez brasileiros no corrente 8 minutos 56 tem sete macasugos e 507 visualizações de 12 de abril e o mais antigo e galera curiosidade sobre avanços a não não tem curiosidade nada são exemplo de evolução e para quem tem evolução que chega a menos quando tudo possa todo dia ficar visualização menos aumenta a visualização e ganhar mais mas só que como aumentar as visualizações do youtube você clica aqui você coloca o título na descrição do seu vídeo põe os hashtags põe as tags põe as tags põe as playlists põe as tag botem em reter todos os comentários ah não permitir todos os comentários cliquem em cards bote bote qualquer card bote o final do vídeo tela final e adicione as a publicação espécie passar meia hora e aí fique público ou programar a publicação e é isso esse vídeo entrega para mais pessoas e os shorts tem todas as visualizações todas todas as views e os vídeos e os vídeos e os vídeos todas as pessoas que visualizaram todos começaram de baixo pra cima bifei são 11 vídeos saem em público evolução em vídeo 67 vídeos está em público carto retro ao novo em 12 vídeos saem em público oblox mine 24 vídeos saem público ubiquito 7 vídeos saem público reações de vídeos 6 vídeos saem público gênio quiz 5 vídeos saem público planetas 1 vídeo está em público aulas de trânsito 2 vídeos saem público melhores momentos sobre surf 2 vídeos saem público vídeos de bifei lá no podcast 11 vídeos saem público passo a passo 5 vídeos saem público live para jogos 1 vídeo está em público solos de golfejo prime injeta 1 vídeo está em público rádio survival 3 vídeos saem público cronologia de vinheta ou boletano de vinheta 1 vídeo está em público vídeos para blogs 9 lá no podcast 24 vídeos tem público health factory tycoon 2 vídeos saem público intro de golfejo prime 3 vídeos tem público e outro de golfejo prime 4 vídeos tem público me siga no meu instagram e no meu tiktok golfejo prime curiosidades tem 7 inscritos e 2 vídeos mas porque o meu canal tem 18 visualizações e o golfejo prime games tem 4 inscritos e 1 vídeo mas porque o canal dele tem 2 visualizações programar postagem escreva a postagem agora para publicar depois arquivado postagem expirada no arquivo as postagens selecionadas para expirar depois de 24 horas vão aparecer no arquivo só você pode ver o conteúdo do seu arquivo o coco no chichiro tem 262 inscritos e 720 vídeos mas porque o canal dele tem 54.157 visualizações e em primeiro lugar tem 5.100 visualizações e nisso tem shorts e views vídeos mais recentes em alta e mais antigo shorts mais recentes em alta playlists este canal não tem playlists comunidade 3 postagens canais este canal não apresenta outros canais e sobre descrição e mais informações olhe o barulho da porta playlists este canal não tem playlists canais este canal não apresenta outros canais e sobre descrição e não sobre mais informações mas é isso ai galera esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado e aguarde o 69 episódio de evolução do vídeo então espero que tenham gostado e se inscreve no canal agora e valeu fui que roda vinheta no outro o 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